E aí galera, bom dia, mais um pedal aqui, de sábado hoje, estamos indo lá para Aldeota, um bairro aqui na Aldeota, Fortaleza, para a praça lá da Aldeota, uma praça muito bonita, é um pedalzinho próximo da praia, depois a gente vai tomar um banho animal lá, aproveita aí que não é inscrito, se inscreve no canal, dá o joinha, comenta aí Compartilha, beleza? Dá o joinha aí, vamos fazer o canal crescer, show, é de torneio de talvez uns 15km, é antes da praia, mas do curso do curso, para descirar a praia aqui, a gente dá a mesma coisa, torneio de 15 a 19km, valeu, um abraço a todos E aí galera, no pedal a gente encontra de tudo, viu, olha aqui ó, olha aí, show, hein, valeu garoto Como é, diga, é massa, viu, por isso que é bom o pedal, só essas coisas, viu, valeu Olha aí, já estamos aqui na Duque de Caxias, no centro, passamos agora pelo mercado de São Sebastião E vamos em sentido aqui a Domingos Olímpicos, né, vamos pegar a Domingos Olímpicos, conheçados Vamos chegar até lá na Praça Portugal, lembrou o nome, hein, Praça Portugal Uma das praças mais conhecidas aqui de Fortaleza, que fica na Aldeota Acompanha aí, vamos lá, valeu Mais uma avenida aqui, centro de Fortaleza, na Domingos Olímpicos, estamos chegando aqui na Aldeota de Salles já Tem cruzamento com a Guanambia aqui, ó, beleza Cruzamento aqui, agora vamos pegar as camissadas aí, valeu Olha aí galera, estamos aqui na Joaquinambuco, aqui Já está o tempo de chuva aí, talvez dê uma chuvazinha, viu Vamos ver se a gente se esconde aí, mas vamos aqui continuar aqui nela aqui, que tem a ciclofaixa, né Vamos até a Santos Dumont ali, eu acho Não, vamos a Santos Dumont, depois da Santos Dumont, a gente entra à direita Valeu Olha aí atleta, chegamos aqui na Praça Portugal, ó A poçante aí, ó, que você pode ver Beleza? Show, né? Aqui é tranquilo de sábado Eu gosto disso aqui, estou com uns olhos de chá de sono, hein Ó, símbolo aqui da Praça Portugal aqui, ó Tá vendo? Show, tem uma academiazinha ali, um cara da faena ali Da Unimed, vou já dar uma olhada lá Tem uns bancozinhos aqui pra você sentar Bem tranquilo, hoje o movimento é pouco, né? É de carro, estou até achando pouco No sábado, né? Está bom demais Esse banquinho aqui Ela foi feita há pouco tempo, né? Uma reforma dela aqui Ela fica bem bonita quando é na época de Natal O pessoal joga as lâmpadas nela aqui, está toda enfeitada, tá? Com os prédios também, com o Shopping Aldeota, ó Shopping Aldeota aqui Fica com as luzes aqui, ó No Natal fica bem bonito Pronto Essa foi a missão aqui O pedalzinho aí Espero que vocês tenham gostado aí Aproveita e curta aí o canal aí, pessoal Não esquece não Compartilhar e comentar, beleza? Pode criticar, viu? Não tem problema não A crítica faz a gente melhorar cada vez mais, beleza? Tranquilo Esse foi aqui Não sei se eu vou dar uma olhadinha ali Nas barras ali, eu acho que não Vou seguir meu caminho aqui e fazer outro pedal Valeu Abraço a todos Fui Ó, tu é Aqui a desbarca do Moreira, ó Quem conhece aqui Aqui era duplo sentido Fizendo só um sentido, ó Tá vendo? Vai dar lá na praia, ó Se você olhar bem, dá pra ver a praia lá, ó Beleza? E aqui a Praça de Portugal do outro lado aqui, ó Vou bater uma fotozinha ali Tranquilo Ó Essa é a novidade Que a mudança que teve aqui, ó Embarca do Moreira Daqui pra praça É só um sentido Sentido da praia Lá não Lá é duplo sentido Aquele lado lá do shopping Algarota é duplo sentido Tá vendo? Ali, ó Duplo sentido Essa foi a mudança que tiveram aqui no Do trânsito Dom Luiz ali, ó Só um sentido Quem conhece aqui a Fortaleza aqui Sabe qual foi a mudança Valeu Ó, pessoal Aqui é uma homenagem A estátua aqui Do Ernst Dias Branco Ao empresário aqui de Fortaleza Um dos mais bem-sucedidos aqui, ó Homenagem a ele aqui Ernst Dias Branco Dono das Várias empresas aqui De Fortaleza aqui Sabe disso, né? Beleza? Show!